Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais 60 livros na área da informática e criador do site juliobatiste.com.br, na web desde maio de 2000, ou seja, há quase 20 anos. No site você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online e uma loja virtual onde nós vendemos nossos livros, e-books, videoaulas e cursos online. Essas videoaulas que vocês estão assistindo, elas são videoaulas de demonstração da nossa formação completa em SAP. É uma formação com 76 cursos, 765 aulas e você tem acesso por 4 anos. Na verdade, sempre o professor Alex está colocando novas aulas, então já tem quase 800 aulas no ambiente do curso. Além de ser um curso completo, você tem acesso ao SAP para poder praticar. Coisa que é muito difícil você encontrar em outros cursos. E nesse endereço aqui, eu preparei uma promoção super especial para vocês, com excelente desconto e o acesso por 4 anos. E ainda você recebe de bônus 12 e-books de SAP, que são um excelente complemento ao curso. Tá legal? Dê uma olhada nesse endereço e um bom estudo a todos. Valeu! Olá pessoal, agora veremos a transação VC01N, processar contato. Então vamos entrar com a transação VC01N, processar contato. Certo? Então o que fala dessa transação? Então processar contato, basicamente, é você realizar uma atividade com relação a esse contato. Então nós tínhamos visto que trabalhar com venda, você vai ter que necessariamente dar suporte ao cliente, né? E nesse suporte não é somente vender e tirar pedido, né? Como eu havia falado anteriormente. Então você precisa ter um relacionamento com esse cliente, né? É claro que existe o SAP CRM, que é específico para relacionamento, mas aí dentro dessa transação você vê que é possível fazer um histórico de relacionamento. Certo? Então você tem aqui o contato, o tipo de contato, né? Pode ser visita, telefonema, carta, contato de feira. Por exemplo, vamos agendar uma visita, né? Empresa, por exemplo, nós colocamos a empresa 7000. E aqui você tem o horário da visita, né? Quando nós clicamos nesse botão aqui, horário de visita, ele vai abrir aquela janela que nós cadastramos anteriormente. Lembra que você... Eu vou colocar aqui... Internet... Havia cadastrado o horário da visita para o cliente. Então aqui você pode selecionar uma visita, né? E transferir aqui. Certo? Ele vai pegar, transferir aqueles horários disponíveis, né? Que nós havíamos cadastrado. Em seguida você tem aqui a pessoa de contato. Ele carregou automaticamente, mas eu poderia também estar puxando a antena pessoa aqui, né? Não sei aqui quem é o responsável, mas... Vou puxar aqui. Parece que é só ele mesmo. E aqui se tiver algum funcionário responsável, né? Aqui alguma observação. Motivo. Então qual o motivo que eu vou estar realizando a visita nesse cliente? Então é uma visita regular, é um companhia de publicidade, é uma solicitação do cliente, conversa de decisão, é um contrato que vai ser finalizado, contato de feira. Então o cliente pediu para visitar. Iniciador. Então quem iniciou esse contato foi um parceiro de negócio, foi um... Foi os vendedores, né? Clube de vendas. Então foi o próprio parceiro de negócio, ele quer que você visite ele lá, né? Então o status aqui está pendente. E você pode, depois que você realizou esse contato aqui, ver o resultado, né? Se for assim, se for a apresentação, cliente interessado, concluir e tal, né? E a justificativa do resultado. Então eu vou colocar aqui a apresentação. O cliente interessado vai carregar, vai carregar uma coisa diferente aqui. Cliente é muito pedido, mas vamos deixar isso aqui em branco por enquanto aqui. Certo? É aqui, ele carrega automaticamente a organização de vendas, o canal de substância de atividade. Certo? Vou clicar aqui agora em parceiro, né? Aqui em parceiro eu vou saber aqui quais são os parceiros relacionados a esse cliente, né? Ou prospecto. Então você tem o recebedor mesmo, que é ele mesmo, né? E esse é o mesmo endereço. Tem outro parceiro aqui. Tem a pessoa de contato, né? Depois você tem lá... Os textos, né? A preparação, pode ser um texto, relatório. Tem algum relatório que você pode anexar. O anoto de endereço, por exemplo, anoto de endereço aqui. Próxima vez aí na central. E por fim, ficha de clientes, né? Onde você pode consultar o histórico do cliente, né? Por exemplo, você tem o endereço aqui, a visão completa, né? Você pode descendo aqui. Você tem a classificação do cliente, o faturamento, a pessoa de contato. Deixa eu ver se lhe por chamada de informação. Aqui. Tem a pessoa de contato, né? Tem a... Tem a mais informação dele. Determinação de preço. Que preço que ele está relacionado, né? Expedição, fornecimentos parciais, dado de transporte, documento de faturamento. Deixa eu ver se tem algum documento de faturamento. Tem algum documento de faturamento dele, né? Esses são os parceiros relacionados. E a data da última ordem, né? E aqui, logo acima, você tem aqui a visão de classificação, pessoa de contato. Ah, eu quero ver somente as pessoas de contato. Então, ele abre aqui, né? Eu quero ver determinação de preço. Que preço que ele está relacionado. Expedição. Condição de remessa. Então, pode ser que você puxa praticamente tudo, né? E aqui você também visualiza algum código de estatística, né? Estatística aqui. Endereço de parceiro. Certo. Aqui, dois do sete. Eu não sei que dia é esse aqui. Mas eu vou atualizar para oito da manhã. Do zero oito até as nove. Eu não sei se esse horário está disponível. Mas se não tiver, ele vai dar uma crítica, né? E esse botão aqui em cima, pessoal. Então, talvez o pessoal pergunte. Ah, os botões aí em cima, né? Você tem que dar uma clicada, né? Um pouco proativo, né? Porque não dava explicar tudo aqui de uma vez. Porque vai ter que dar um curso de botão, né? Vai ter que clicar aqui. Ah, por que esse botão aqui? Botar um descritivo lá de cinco páginas e não sei o que. Realmente, eu tenho que clicar e... Saber do que se trata, né? Eu vou clicar somente em contatos subsequentes. Para ver o que está relacionado aqui, né? Então, contatos subsequentes aqui. Você pode ter uma lista de também contatos, né? Você pode fazer na sequência desse contato, né? E aparece no estágio, né? E por fim, eu clico aqui em gravar, né? Vou clicar em gravar. Se der alguma inconsistência, ele vai aparecer. Contato está incompleto. É uma processar dados. Que ele estava pedindo aqui de consistência. É como eu havia dito, né? É aqui, ó. Acho que eu não havia cadastrado o horário de visita. Ele puxou meia-noite aqui. É... Vou colocar aqui a noite mesmo. É, aplicar em gravar. Vou acessar dados. É, deixa eu ver aqui essa inconsistência aqui. Clicar em gravar. É, deixa eu ver aqui o... Ação de contato. É, como eu marquei aqui contato subsequente, ele pede que necessariamente... Sejam preenchidas essas informações, né? Então, eu vou clicar em gravar e vai dar inconsistência, né? Mas, se você... Clicar nessa opção, você vai ter que, obrigatoriamente, preencher a sequência de contato. Ou seja, a data e o dia que você vai dar sequência a esse contato que você está realizando hoje. Certo? Então, eu vou clicar aqui em gravar. Se não é da inconsistência, eu vou clicar em gravar mesmo. Certo? Então, espero que você tenha aproveitado essa aula. E até mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E reforço aqui para você essa nossa oferta super especial com a formação completa em SAP. Ela tem vários diferenciais. Primeiro, é muito conteúdo. São 765 aulas e acesso por 4 anos. Na verdade, já tem até mais de 765 aulas, porque sempre o professor Alex está criando novas aulas e publicando no ambiente do curso. Então, durante esses 4 anos, as aulas que o professor Alex for criando, você vai ter acesso também. O acesso por 4 anos é outro diferencial. A maioria dos cursos que você encontra por aí, além de custar 10 vezes mais do que nós cobramos aqui no site, eles dão acesso por 3 meses, meio ano, 1 ano no máximo. Nós damos acesso por 4 anos a todo o conteúdo, as atualizações e acesso ao SAP, para você poder praticar. Então, você assiste o vídeo e pratica no ambiente do SAP. E com isso, o aprendizado é consolidado, é garantido. E mais um diferencial, nossos bônus. Você recebe 12 e-books, totalizando 1.373 páginas de conteúdo em formato PDF, que é um excelente complemento para você ler e complementar os estudos em relação ao que é apresentado no curso. Para você poder ter acesso a tudo isso com um desconto de 62%, eu preparei esse link aqui. Ele é exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube. Então, acesse esse link lá, tem todas as informações detalhadas, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, como parcelar, etc, 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 tá bom? Acessem esse endereço e vejam todas as informações lá. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal aqui no YouTube, ter o botão inscrever-se, aí o botãozinho vermelho. Ao fazer a inscrição, você é avisado via e-mail, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no YouTube. Se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. Me ajudem na divulgação deste conteúdo, dessa série de videoaulas gratuitas. Vocês podem compartilhar o link do vídeo, o link da playlist, através das redes sociais, mandar por e-mail para um amigo, comentar, etc. Quanto mais compartilhamentos, mais visualizações, mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu e até a nossa próxima lição.